Música de introdução Fala aí galera, beleza? Então aqui é o Ligate 145 Mas no vídeo, só isso aqui eu vou estar fazendo um vídeo aqui pra me demonstrar um easter egg do Bloodstrike Que eu achei esses dias aí, tava jogando aí como eu ia achando Eu vou até montar um volume ali porque é um easter egg sonoro Daqui vocês já podem tá ouvindo mais ou menos Eu vou ouvir aqui perto do easter egg pra vocês tá ouvindo melhor Música de introdução Beleza galera, como vocês poderam ver aí o easter egg é da... Aquela música de natal americana Que aqui tem até aquela piada Que os IBR, né? Os fluidos no IBR fizeram Que foi tipo... Colocaram jingle bells, jingle bells, acabou o papel Não faz mal, não faz mal, não ficou como jogar É basicamente isso Agora vou mostrar aqui... Agora vou mostrar agora aqui como Vocês podem tá achando esse easter egg Tá galera? Então já volto Bem galera, voltei aqui Vocês... Pra vocês poderem tá achando esse easter egg, tá? Vocês vão tá vindo aqui em qualquer celular Caso a gente escolher o pi aqui que vai dar pra criar uma sala Vocês vão criar uma sala Vocês vão aqui ó, vem aqui Zumbi, tá? Uma zumbi Eu acho que qualquer um, eu acho Tem esse daí Qualquer um Qualquer um Qualquer um E vocês tem aqui no mapa playground de natal Vocês vão confirmar E daí é só entrar lá E é isso Vai viver até lá Se achar um pé até ele vai começar a tocar aquela musiquinha Mas... mas é isso galera Se você gostou do vídeo não esquece de deixar seu like Pode deixar a ligação Compartilha o vídeo Adicione o seu fode Deixe seu gostei Comente Porque se me ajuda muito Mas é isso Um grande abraço E valeu